Não sei dizer se gosto mais da liberdade ou de você Talvez porque te amar seja o mais perto do céu que eu já cheguei Tanta coisa que passei com você Aprendi, passarinho no meu peito Vem ligeiro cantar Liberdade é amar Liberdade é amar Liberdade é poder te amar Liberdade é amig complete Liberdade é amig podcast